A diligência é uma qualidade admirável que se caracteriza pelo empenho, esforço e dedicação na execução de tarefas e na busca por alcançar os objetivos. Uma pessoa diligente é incansável em seus esforços, trabalha de forma perseverante e está sempre comprometida em realizar um trabalho bem feito. A diligência é fundamental para o sucesso em qualquer área da vida. Quando somos diligentes, mostramos responsabilidade e compromisso com nossas responsabilidades, sejam elas no âmbito profissional, acadêmico ou pessoal. Uma pessoa diligente é disciplinada e tem a capacidade de organizar suas tarefas de forma eficiente, garantindo que tudo seja feito com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos. Ela se esforça para superar obstáculos e enfrenta os desafios de frente, buscando soluções e aprendendo com as experiências. Além disso, a diligência está relacionada ao autodomínio e à capacidade de manter o foco mesmo diante de distrações ou dificuldades. A pessoa diligente não se deixa levar pela procrastinação ou preguiça, mas mantém-se perseverante em suas ações. A diligência também está associada à busca constante por aprendizado e aprimoramento. Uma pessoa diligente está sempre em busca de conhecimento e procura melhorar suas habilidades e competências, buscando ser cada vez mais eficiente em suas tarefas. Em suma, a diligência é uma qualidade que reflete o comprometimento, a disciplina e a perseverança de uma pessoa em relação ao seu trabalho e às suas metas. Ela nos inspira a sermos responsáveis, dedicados e a darmos o nosso melhor em tudo o que fazemos. Através da diligência, podemos alcançar resultados significativos e nos tornarmos pessoas bem-sucedidas em nossas realizações.